Bota na cabeça que estilo não é barra E aí Mark DJ, faz o sample de guitarra Bota na cabeça que estilo não é barra E aí Mark DJ, faz o sample de guitarra Música Música Isso é novo amor, tem um fritora doce Feliz ovo como fruta fresca O domingo é meu dia preferido Não deixa falar, amor Quando a chuva parar, vamos copiar felicidade Isso é fachido que faz também pra cantar felicidade Descretindo na água, rejuindo o céu azul Pelagrima de toda cor, como o Dijubinha Há raios de sol tão belo Brilhando em caos de flores passar A felicidade guiará Ah, 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 ah Que já fizemos todos esses sonhos Que nos deixam felizes quando mantemos Deixe a tristeza pra segunda-feira Que nos deixam felizes na vida Descretindo na água, rejuindo o céu azul Pelagrima de toda cor, como o Dijubinha Há raios de sol tão belo Brilhando em caos de flores passar A felicidade guiará Ah, 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 ah A felicidade guiará 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma